A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso sim é fantasia. Aconteceu alguma coisa? Não, porque ouviu alguma coisa? Kamala? Como se sente? Cósmica. Sempre achei que queria essa vida pra mim. Mas nunca imaginei nada assim. Você sabe o que você é? Sou uma super-heroína? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL